Oi queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima graças a Deus. Por o vídeo de hoje eu vou estar fazendo 5 filmes cristãos para assistir nessa quarentena. Então se eu quero esse vídeo, bora lá! Antes de tudo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação para ficar por dentro de todos os vídeos aqui no meu canal. É só vídeo evangelico, só vídeo cristão, só vídeo legal para você saber o que vai acontecer aqui no meu canal. Assista o meu primeiro vídeo que está aqui nos cards, tá bom? É um dos cards aqui. E também me siga no meu Instagram, que é isso que está aparecendo aqui na tela para vocês. Bora lá! O primeiro filme é Milagre no Paraíso. Bom gente, esse filme é o seguinte, é uma menina que tem uma doença, na verdade ela é uma menina anormal, só que depois acontece alguma coisa, ela tem uma doença. E aí ela fica doente, a barriga dela começa a inchar, ela começa a vomitar, acontece um monte de coisa com ela, enfim. Aí, tem uma cena que ela cai da árvore, né? E é isso gente, eu não posso escutar tudo o filme porque senão eu vou estar dando muito spoiler mesmo. Então fica aí com o treino para você saber como é que é esse filme. Saúde! Saúde! Seja boazinha e obedeça os professores. Te amo! Te amo! É uma boa vida. É uma boa vida. Mamãe! Mamãe! Tô indo! Mamãe, tá doendo! Mamãe! Mamãe! Um dia ela ficou doente e ninguém sabia o que era. Acho que sua filha tem intolerância à lactose. Refluxo gastro. Parece tudo ok. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. O senhor faça mais exames. Eu não saio do hospital até saber o que minha filha tem. Infelizmente, os exames confirmaram que ela está muito doente. Não há no momento cura para a doença da Ana. Doutor, por favor, é a nossa filhinha. Vocês não estão sozinhos, Nessa. Não vamos desistir. Precisamos de uma solução e tem que ser agora. Conseguiremos uma. Como? Não perdendo nossa fé. Livre a desse mal. I might only have one bad. Ele está me ouvindo. I can make an explosion. O segundo filme é A Paixão de Cristo. É um filme de Jesus, né, gente? Se eu não me engano, tem a infância dele, tá bom? E a crucificação, mas tem algumas cenas fortes. Porque a crucificação de Cristo, ele sofreu muito, gente. Muito mesmo. Então tem algumas cenas fortes, mas é muito bom mesmo. Assista esse filme, ele é muito legal. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E Deus, tipo, entra dentro desse homem, digamos assim. E esse homem tem um encontro com Deus, acontece várias coisas, é muito legal esse filme. Eu ouço as pessoas dizendo que perderam a fé. Não foi assim comigo. Oi, Gary. O que você está fazendo aqui? Fazendo uma entrevista. Com quem? Paul Asher, do Harold. Digo seu nome e sou elétrico. Eu sou Deus. D-E-U-S. Quero falar sobre salvação. Então está aqui para me salvar. Estou lhe dando um grande dor. Sua vida não é um teste para a vida pós-morte. Quem é você? Entrevista com Deus. Quarto filme, Cartas para Deus. Esse filme é sobre um menino que tem uma doença, câncer. E aí ele quer mandar umas cartas para o amigo dele, Deus, né? No caso, Jesus, Deus. E aí ele fica todo dia, escreve uma carta para Deus e coloca no correio. Aí o homem do correio vem, pega as cartas. E aí ele acaba que ele lê uma carta que o menino escreveu para Deus. E aí o homem, quer dizer, arruma um jeito para ajudar esse menino. Então se você quer saber qual é esse jeito, assista o filme. Querido Deus, dá para ver as estrelas aí do céu? A minha mãe disse que eu vou ficar doente por um tempo, mas vai ficar tudo bem. Cartas para Deus. É de uma criança da minha rota. O que eu vou fazer com isso? A rota é sua, Brady. Tudo o que eu toco vira pó. Eu não consigo segurar nada. Parece que Deus colocou essas cartas na sua mão por uma razão. Confia em Deus, Magic. Que seja feita a vontade dele, Magic. Quer saber? Eu não concordo com a vontade dele, mamãe. Eu posso ir para a escola hoje, né? O que você acha, Sam? Acho que ele está pronto. Boa. Joga em algum time? Eu não jogo desde que eu fiquei doente. Mas eu quero voltar. Obrigada por passar um tempo com o Tyler. Isso significa muito para mim. Senhor Deus, eu queria que a minha mãe risse de novo. Pode mandar alguém para fazê-la feliz? As vezes eu acho que esse seu sorriso lindo é a única coisa que me dá forças. Quando as pessoas veem como você é forte e corajoso, isso faz com que elas olhem para si mesmas. Foi quando Berman escreveu uma carta para Deus que eu abri os olhos. Você sabe que Deus escolheu você? Ele escolheu você para ser a minha mãe. O quinto e último filme é Deus não está morto 1. Porque tem o 2, gente. Isso aí, tem duas sequências. Mas eu vou contar como é que é o filme 1, porque o 2 eu não sei, tudo bem? Bom, o 1 é o seguinte. O menino, ele vai para uma aula. E ele tem um professor super arrogante. E ele é ateu. Para quem não sabe o que é ateu, é uma pessoa que não acredita em Deus. Que não crê que Deus existe. Bom, mas enfim. Aí, esse professor desafiou o menino a provar que Deus existe. Porque esse menino tem muita fé. Aí, ele fala um negócio lá que o professor falou, tipo, você não está doido. Então, prova que Deus existe. Prova. E aí, eu não vou contar o resto, né? Porque eu não vou estar contando o filme todo. Mas vejo que esse filme é super top. Você orou e acreditou sua vida inteira. E aqui está. Me explica isso para mim. Alguns questionam sua existência. Porque vocês oram a Jesus abertamente em todos os episódios. Se o rejeitarmos, ele nos rejeitará. Alguns perderam a fé. Quando aos 12 anos, um menino vê a mãe morrer de câncer. Um Deus que permite isso não merece nenhuma crença. A vida é, de fato, uma história contada por um idiota cheio de ruído e de furor que não significa nada. Eu sou o professor Redson. E essa é a classe de Filosofia 150. Eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do segundo ano conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com três pequenas palavras. Deus está morto. Quando sua fé é testada. Sr. Whitton, algum problema? Não posso fazer o que o Senhor mandou porque eu sou cristão. Se você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender a antítese. Lute por aquilo que acredita. A aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter. Sabe, para mim, Ele não está morto. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nEle só porque um professor acha que deve. Sr. Whitton, está pronto? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê seu like. Se inscreve no canal. Me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela para vocês. Assista os meus outros vídeos que vão estar aqui nos cards, tá bom? Vão lá conferir porque está muito legal mesmo. Se vocês querem mais desse tipo de vídeo, comente aqui qual deles. Mas se estiver desativado, não se preocupe. Mas pode ativar. Ou você pode ir lá na minha foto mais recente lá do Insta e comentar a hashtag vim pelo YouTube e comentar o que você quer porque aí eu já sei que você quis colocar no comentário mas aí está muito desativado. Mas tudo bem, gente. Então foi isso. Um super beijo e tchau! Tchau!